Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Olha a Química aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Sant'Angelo e estou aqui para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Bom pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso curso de Química Orgânica, vamos para a nossa terceira aula abordando o assunto carbono. Já falamos aqui sobre a classificação do carbono primário, secundário, terciário, carbono quaternário. Já aprendemos a reconhecer carbono quiral ou assimétrico. E o assunto dessa aula, o assunto do vídeo de hoje, é a hibridação ou hibridização do carbono. Então a gente vai abordar aqui três hibridações possíveis para o carbono. As três principais, sp3, sp2 e sp. Vem comigo! E a primeira hibridação que a gente vai abordar aqui é a hibridação sp3. Então vamos lá. Para eu dizer que um carbono tem hibridação sp3, quais são as características desse carbono? Bom, ele vai ter quatro ligações sigmas e se ele só forma quatro ligações, ele não vai ter ligação π. Todas as ligações serão do tipo sigma. O ângulo das ligações será de 109 graus e 28 minutos. E isso aqui existe em qual forma geométrica? Na forma de um tetraedro. Por isso que a gente diz que todo carbono sp3 apresenta geometria tetraédrica. Tudo bem? Como é que eu represento esse carbono? Como é que eu desenho esse carbono sp3? Geralmente a gente desenha assim, né? O carbono com as quatro ligações chapadas. Uma para cima, uma para baixo, uma para a esquerda e uma para a direita. Quando na verdade o correto seria desenhar dessa forma aqui, lembrando um tetraedro. Quando a gente desenha dessa forma, a gente dá a entender que o ângulo de ligação não é de 109 graus e 28 minutos, mas sim um ângulo de 90 graus. Isso está errado. Está legal? Mas repito, isso é muito comum na hora de desenhar as estruturas. Está legal? Então a gente pode desenhar o carbono sp3 tanto dessa forma quanto dessa, embora essa seja a forma mais correta. Beleza? Então vamos lá. Características do carbono sp3. 4 ligações sigma, ângulo de 109 graus e 28 minutos e geometria tetraédrica. Pegou? Vamos avançar então. Vamos falar agora sobre a hibridação ou hibridização sp2. Bom, na hibridização sp2, o carbono vai ter uma ligação pi e três ligações sigmas. Tudo bem? Ligação sigma e ligação pi. Olha só. Na ligação dupla, pessoal, um tracinho é pi e o outro tracinho é sigma. Nas ligações simples, eu tenho apenas ligações do tipo sigma. Está legal? Então, quando eu digo que o carbono sp2 tem três sigmas e uma pi, é por essa razão. Porque ele vai ter sempre duas simples e uma dupla. E na dupla, um tracinho é pi e o outro é sigma. Então, você tem um total de uma pi e três ligações sigmas. Está legal? Eu posso desenhar desse jeitinho aqui ou desse outro jeito. Está legal? O segundo jeito lembra um triângulo. E é por isso que a sua geometria é conhecida como geometria trigonal ou ainda trigonal plana. E aí fica mais fácil de você entender por que o ângulo aqui é de 120 graus. Deixa eu voltar na hibridação sp3, só para eu comentar novamente as ligações sigma e pi. Está aqui. Por que nessa representação eu digo que o carbono tem quatro sigmas e nenhuma pi? Ele só forma ligação simples. E toda ligação simples é do tipo sigma. Está legal? Então, esse carbono aqui tem quatro sigmas e nenhuma ligação pi. Na hibridação sp2, eu tenho três sigmas e uma pi, geometria trigonal e um ângulo de ligação de 120 graus. E para finalizar a parte teórica, na hibridação sp, a gente vai ter duas possibilidades. Ou o mesmo carbono formando duas duplas, ou o carbono formando uma simples e uma tripla. E aí, atenção, na dupla a gente já viu que um tracinho é pi e o outro é sigma. Não é verdade? Então, se o carbono tem duas duplas, ele vai ter duas sigmas e duas pis. Agora, se ele tiver uma ligação tripla, na tripla, gente, a ligação de cima é pi, a ligação de baixo também é pi, a ligação do meio é sigma. E como ele tem uma ligação simples lá do outro lado, ele também tem uma ligação o quê? Sigma. Está legal? Então, tanto faz se o carbono tiver uma simples e uma tripla ou duas duplas. Nesses dois cenários aqui, eu vou ter sempre duas ligações sigmas e duas ligações pis. Está legal? Isso caracteriza a geometria, ou melhor, isso caracteriza a hibridação sp. Nesse caso, você vai ter um ângulo de ligação de 180 graus, tanto aqui, quanto aqui. E se o ângulo é de 180 graus, a geometria é do tipo linear. Tudo bem? Deu para pegar? Então, vou recapitular rapidinho. Hibridação sp3, geometria tetraédrica, ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos, 4 ligações simples. Isso é o que caracteriza a hibridação sp3. Hibridação sp2, geometria trigonal, ângulo de ligação de 120 graus e agora eu vou ter o carbono formando duas ligações simples e uma ligação dupla. E para a gente finalizar a parte teórica, hibridação sp, geometria linear, ângulo de ligação de 180 graus e, nesse caso, ou o carbono vai ter duas duplas ou o carbono vai ter uma simples e uma tripla ligação. Beleza? Deu para pegar? Agora a gente vai partir para os exercícios, tá bom? Vamos ver se vocês pegaram de fato esse conceito. Está aqui, exercício número 1. Determine a hibridação de todos os carbonos nas moléculas a seguir. Então, eu deixei aqui a legenda, a legenda de cores. Quando o carbono for sp3, eu vou usar a coloração verde no sombreamento. Se for sp2, eu vou usar o azul e, se for sp, a gente vai usar essa outra coloração. Tá legal? Lembrando que hibridação sp é quando o carbono tem tripla ou quando o mesmo carbono forma duas duplas. E na letra A, eu tenho esse carbono com tripla e esse carbono com tripla. Então, esses dois carbonos que eu destaquei em rosa têm hibridação sp. Agora eu vou para a hibridação sp2, que é quando o carbono forma uma ligação dupla. Eu tenho esse carbono e tenho esse carbono. Beleza? Todos os demais carbonos que sobraram não têm ligação tripla e não têm ligação dupla. Ou seja, são formados exclusivamente por ligações simples. Logo, só podem ter hibridação sp3. Então, todos esses carbonos que eu estou sombreando na coloração verde são sp3. Por quê? Porque fazem apenas ligações simples. Tudo bem? Na letra B, eu vou usar o mesmo raciocínio. Olha, ligação tripla, vou sombrear em rosa. É sp. Ligação dupla, eu vou sombrear em azul. É sp2. Lembrando que aqui, eu não posso esquecer do carbono do C dupla A. Pô, Tiago, mas não tem que ser dupla entre dois carbonos? Não. Se o carbono formar uma dupla, não interessa quem está formando dupla com ele. Esse carbono vai ser sp2. Tudo bem? Então, na letra B, eu tenho três carbonos sp2. Os demais carbonos que sobraram só têm ligações simples. Então, todos eles têm hibridação sp3. Tudo bem? Fechamos o exercício número um. Era um exercício basicão de fixação. Agora, a gente vai avançar e eu vou aumentar um pouquinho o nível de dificuldade das questões. Ok? Vamos lá. Exercício número dois. Os ângulos das ligações dos átomos indicados pelos números 1, 2 e 3 da molécula a seguir são respectivamente. Então, vamos lá, gente. Carbono número um é um carbono que tem ligação dupla. Carbono número um é um carbono que tem uma ligação dupla e duas ligações simples. Esse é o carbono número um. Carbono número um. É esse cara aqui. Tudo bem? E se o carbono tem uma ligação dupla e duas ligações simples, qual é a hibridação dele? sp2. Qual é o ângulo da hibridação sp2? A geometria não é trigonal? Então, o ângulo é de 120 graus. Tudo bem? Agora, quando a gente passa lá para o carbono de número 2... Carbono de número 2 não tem dupla e não tem tripla. Então, ele só tem ligações o quê? Simples. Estou falando desse cara aqui. Se ele só tem ligações simples, a hibridação dele é sp3, a geometria é tetraédrica e o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. E o mesmo eu posso dizer do carbono 3. Sim ou não? O carbono 3, que eu estou destacando na coloração verde, ele não tem dupla e não tem tripla. Então, ele só tem ligação simples. Ele também é sp3 e o ângulo também é de 109 graus e 28 minutos. Como ele pede 1, 2 e 3, respectivamente, o gabarito é 120 graus, 109 graus e 28 minutos e 109 graus e 28 minutos. O gabarito, portanto, é letra B de bola. 120 graus, é isso aí, letra B de bola. Tranquilo aí o exercício número 2? Então, vamos avançar. Bora para o último exercício. Exercício 3. O lanosterol é um intermediário na biosíntese do colesterol, um importante precursor de hormônios humanos e constituinte vital de membranas celulares. Os números de carbono terciários e quaternários com hibridação sp3 e o número de elétrons pi existentes na molécula do lanosterol são respectivamente. Então, é uma questão que está pedindo três comandos, né? Quais são os comandos? Carbonos terciários e sp3, carbonos quaternários e sp3 e o total de elétrons pi nessa estrutura. Deixa eu falar rapidinho com vocês aqui sobre os elétrons pi. Gente, quando eu tenho uma ligação pi, cada ligação pi, que é uma ligação covalente, é o compartilhamento de dois elétrons pi. Então, em uma ligação pi, vai haver o compartilhamento de dois elétrons pi. Então, você tem que gravar isso aqui. O total de elétrons pi é sempre a quantidade de ligações pi vezes 2. Tudo bem? Tranquilo? O total de elétrons pi é sempre o dobro do total de ligações pi. E aonde que eu tenho ligações pi? Nas duplas e triplas. Então, eu tenho ligação pi aqui e tenho ligação pi aqui. Ora, se eu tenho duas ligações pi, qual é o total de elétrons pi? 4 elétrons pi. Não é isso? O dobro. E aonde que eu tenho 4 elétrons pi? Apenas na opção B e na opção E. Então, a gente já descartou a letra A, a letra C e a letra D. A gente está agora entre as opções B e E. Está legal? Percebam que o segundo comando deles é igual a 4 e 4. Não adianta eu identificar o total de carbonos quaternários e SP3. Porque vai bater 4 e eu não vou diferenciar a opção errada da opção correta. Então, a gente vai para onde? Para o primeiro comando, que pede o total de carbonos terciários e SP3. E aí? Carbono SP3 é carbono que não tem dupla e não tem tripla. E terciário é o carbono que se liga a outros 3 carbonos. Então, eu vou destacar na estrutura do lanosterol quais são os carbonos terciários SP3. Olha, tem esse, tem esse, tem esse, quem mais? E tem esse, totalizando 3 carbonos terciários com hibridação SP3. É por isso, gente, que o gabarito dessa questão é a letra E. Fechamos? O último exercício foi um exercício que misturou o conceito de hibridação com o conceito de classificação do carbono, ligação π e elétrons π. Não é verdade? Deu um trabalhinho a mais para a gente resolver. Mas fala para mim, o que vocês acharam dessa aula? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva no nosso canal. Aproveite para seguir a gente no Instagram. Muito obrigado. E, se possível, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Forte abraço, gente.